E hoje, aqui no canal, a primeira resenha da marca Vian, que faz perfumes inspirados em perfumes importados, usando matérias-primas de excelente qualidade, com excelente apresentação e custo-benefício. Logo após a vinheta, aguarde! Olá, eu sou o André e sou o Minuto Perfumado, nosso espaço de perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também lá no Instagram, arroba andremarcos8747, e também no meu outro Instagram, o arroba oladobdaperfumaria, tudo juntinho. Lá está rolando um sorteio de dois perfumes da Marrobin. Me sigam lá. E quem ainda não conhece o meu outro canal, oladobdaperfumaria, dá um pulinho lá e dá essa força. É muito legal. Lá eu trago as aberturas de caixa e novidades da perfumaria. Muito obrigado. E hoje eu trago aqui no canal, pela primeira vez, uma resenha da marca Vian, que faz perfumes inspirados em perfumes importados, usando matérias-primas de muita qualidade. Bom, eu já fiz a abertura de caixa lá no meu outro canal, o Lado B da Perfumaria. E aqui eu vou dar todos os dados desse perfume. O Triumph, ou Triumph, como se chama, é uma versão eau de parfum, inspirado no Invictus de Paco Rabanne. O Invictus tradicional, o EDT. Bom, essa aqui é a caixa. O frasco vem muito bem acondicionado aqui nesse bercinho de um papelão bem resistente. Vou tirar aqui. O frasco é muito pesado, apesar de minimalista. Você vê que tem uma qualidade na espessura do frasco bem pesado, mas a tampa prende muito bem. Não que vocês vão ficar segurando o perfume pela tampa, mas é sempre uma garantia. Bom, abrindo aqui, o borrifador funciona muito bem. E ele tem todas as principais características do Invictus de Paco Rabanne. Tem a mesma saída, projeção, fixação, tudo mais ou menos parecido, uma similaridade muito boa. Sendo que, eu considerei ele mais fácil de usar, mais suave. Ele não é tão forte na sua saída quanto o próprio Invictus de Paco Rabanne, que acaba causando aí mal-estar em algumas pessoas. Achei um perfume elegante, um perfume verão. Principalmente hoje, aqui no Rio de Janeiro, que está fazendo um calor insuportável. Ele não altera em nada na pele. Fica muito agradável aquele perfume que você cheira, se sente bem, se sente confortável, perfumado e limpo. Então, ele tem, nas suas características, nas suas notas, as mesmas notas que o Invictus de Paco Rabanne, com a saída de notas oceânicas e tangerina. Nas notas de coração, o jasmin e as folhas de louro. E ali na base, a madeira de guaiac, o patchouli, ambergris e musgo de carvalho. Então, um perfume que tem uma similaridade muito boa, uma performance equivalente na minha pele. As primeiras quatro horas, muito perceptíveis. Chegando aí até a sexta, sétima hora, ele vai diminuindo aos poucos o poder dele na pele. Com uma projeção mediana, de uma hora, uma hora e vinte, mas bem moderada, bem próximo à pele. Ele age na minha pele como o próprio Invictus de Paco Rabanne. Só que, achei mais suave, mais fácil de usar. Um perfume compartilhável, ao meu ver. Eu acredito que tem muitas mulheres que gostam desse docinho aquático que tem no perfume. Também um perfume bem versátil. Dá pra usar nesse calor, mas dá pra colocar à noite também, pra ir pra um jantar. Só não é baladeiro. Perfume bem de acordo. A Vian entregou aqui uma inspiração bem bacana do Invictus de Paco Rabanne. E se vocês gostam do Invictus de Paco Rabanne e querem provar aí um perfume com uma pegada mais suave, mais delicada, e ao mesmo tempo com a mesma performance do perfume Invictus de Paco Rabanne, eu indico o Triumph Home da Vian. E quem quiser conhecer a marca, é só ir no box de informações. Eu vou deixar aí o Instagram, pra que vocês possam ir até lá, conhecer toda a gama de produtos que eles oferecem. E de lá, através da bio, né, irem até o site de vendas deles. Vale muito a pena. Uma apresentação muito bacana, um frasco, apesar de minimalista e simples, eu acho muito legal, eu gosto dessa coisa do vidro espesso, pesado, acho muito bonito. E o preço, gente? O custo-benefício? Isso aí, só vocês indo lá pra conferir. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo. E continuem se perfumando e se cuidando. Muito obrigado. Beijo e abraço. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.